Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e pra receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o PR. Então galera, eu vou fazer aqui pra vocês mais um clit duplica carro solo, está muito fácil galera. Então já vai deixando aquele like, quem falou, se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação do vídeo. Então galera, eu vou pro vídeo que está show de bola galera. Então galera, o que a gente vai precisar aí pra duplicar carro solo aí galera. Solo está muito fácil aí, o mais fácil aí do momento. Todos os vídeos, eu só trago só glitch solo, a maioria dos meus glitches são solo, ou eu trago mais pra iniciantes pra duas pessoas, tá? Então o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do bunker, tá? Que é essa instalação aqui que estamos, né? A instalação aqui, é o bunker. Vamos precisar aí do centro de operação móvel, né? Que esse caminhãozão aqui. E no centro de operação móvel, galera, eu tenho que mostrar aqui pra vocês aqui, o que que vocês tem que fazer, porque o pessoal que fica falando, ah, não tô conseguindo entrar com o meu carro, não tá funcionando, não sei o que. É porque galera, é isso aqui ó, vou explicar pra vocês aqui, quando vocês for ter o centro de operação móvel. Espaço 2, bota módulo vazio, tá bom? E no espaço 3, vocês colocam aí armazenamento pessoal de veículo, galera, pra vocês conseguirem armazenar o veículo aí e salvar ele, tá? Então galera, dentro do teu centro de operação móvel, vocês vão ter que ter o carro que vocês vão duplicar, tá? Ou o Isis, ou a Slavan, qualquer carro da Arena, da Arena War, tá? Qualquer carro de lá, que ou elege retorno personalizado, tá? Esses carros aí, a cópia deles, o carro que você vai copiar, vai dar pra vender, tem valor de venda. Se vocês tentarem lá com aquele outro, Zentorno, aqueles carros lá, super. Só o original que vocês vão poder vender, a cópia fica zerado, tá bom galera? E pra vender carro, que é muita dúvida pra geral aí, pra galera aí, 3 carros por dia, tá galera? 3 carros por dia, vocês vendem aí, por dia na vida real, não no jogo, tá? É na vida real, se eu vou 24 horas depois, você vai e vende mais 3 carros. E vai assim, tá galera? Não vende mais do que isso, que não é aconselhado, tá? E aqui galera, é placa limpa, tá? Vou mostrar a placa pra vocês aqui, tá vendo? A placa do meu ali, deixa eu ver aqui, que tá escuro, tá ali ó, 209, tá vendo? 209. Essa placa aí, é o do carro original, entendeu? Depois eu vou mostrar o elege retorno lá, mudando a placa. E aí a gente vai precisar galera, do fliperama. Do fliperama, vou precisar aqui, mudar aqui ó. Vou mudar aqui ó, configuração, controle. E vocês vão botar aqui ó, controle tipo terceira pessoa, FPS padrão 2. E controle tipo primeira pessoa, FPS padrão 2. Pra gente conseguir correr galera, com, com, aonde é mira. Mira ali, tá bom? Aqui ó, eu desmiro, eu sei que vocês estão conseguindo ver aí ó, onde mira, tá? E vamos colocar aqui ó, modo de mira galera, mira livre assistida. Vocês vai no criador, ou no modo história, vocês vão conseguir mudar aí, tá galera? Mudar o, o modo de mira, tá? Acho que é só isso, a gente vai precisar do, é o, do carro grátis, tá? Vocês botam o carro grátis na garagem da boate, tá? Na garagem da boate, vocês botam o carro grátis aí. Tá bom? Agora a gente vai sair, vamos deixar o carro no mesmo lugar ali, onde eu deixei, tá? Deixa o carro ali parado, tranquilão, tá? Agora sai do banco, que a gente vai precisar de um veículo aí. Vou me registrar aqui como, é, no seguro, seguro serve aqui ó. Seguro serve, já que o chefe foi o magnata, né? Vamos pegar aqui o veículo aqui. É, o veículo do chefe, né? Que a gente vai precisar do, do helicóptero aí. Chamei meu helicóptero e vou até lá no fliperama, tá galera? Galera, assiste o vídeo todo aí, tá? Certinho, não pula nada. Aí se não, vai ficar vindo nos comentários perguntando se tem alguma coisa de errado, errou alguma coisa. Carga de algum detalhezinho, vocês erram o glitch todinho, tá bom? Então, vou até lá no meu fliperama e volto pro vídeo, tá? Então, galera, chegamos aqui no nosso fliperama, tá? Vamos entrar aqui ó. Entra aí no fliperama. Galera, o fliperama, vocês tem que tá com ele já ativado, tá? Vocês fazem lá a primeira missão lá, né? Eu acho que a primeira missão já ativa aí o fliperama, tá bom? O meu já tá aqui ativado, tem que estar assim que nem o meu, tá? Do funcionando aqui ó. Daqui galera, vamos subir aqui a escada. Vamos aqui ó. Chegou aqui ó, nessa bruxa aqui, sei lá o que que é isso aqui ó. A gente dá seta pra direita pra abrir aqui o portão que dá acesso lá a nossa garagem, tá? Espera aí. Abriu. Vamos voltar aqui de novo, galera. E vamos até aqui o nosso jukebox. Chegando aqui no jukebox, galera, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai vir aqui ó, no... Seguir um amigo aqui, tá galera? Você pode seguir teu amigo do... Seus amigos aqui do... Amigo do jogo aqui ó, tá vendo? O que esteja jogando GTA, né? Pode seguir eles aqui. Vocês podem seguir... Aqui tá galera? Tô viajando aqui ó. Vem aqui em amigos aqui também. Por aqui também tem como você juntar seu jogo ó. Tá? Ou por aqui ó. O que eu saí? Vem aqui ó. Vem comandos. Esse aqui é pra aqueles que não tem amigo aí. É... Não tem amigo no lugar nenhum aí. Aí... Aqui é mais fácil ó. Pra todo mundo aí. Isso aqui serve, tá? Vem aqui comandos sugeridos. E vem aqui ó. No primeiro aqui ó. É... Visualizar membros. Tá? Só seguir passo a passo aí galera. Como que eu falei pra vocês aí. Tem que seguir passo a passo. E vocês vêm aqui no primeiro. E vão ver. Tem que ter sorte aí. Que ele tem um modo de mira diferente da gente, tá? Por isso que eu falei pra mudar o modo de mira lá. Ele tem que ter um modo de mira diferente. Vamos juntar esse aqui. Vamos esperar carregar. Pra aparecer o alerta aqui, tá? Tem que seguir ele. Tomara que ele tem um modo de mira diferente aí. Pessoal que esqueceu de dar o like. Dá o like aí no vídeo aí. É... Quem falou vai se inscreve aí. E ativa o sininho pra não perder nem o vídeo nosso. Chegou o alerta aqui ó. Aceita esse alerta. E recusa o segundo, tá galera? E recusa o segundo, viu? Ele tem um modo de mira diferente. Fez isso aí galera. Vocês vão vir aqui no Jukebox. Seta pra direita, tá? Seta pra direita aí. Então a gente escolhe uma música aqui. Qualquer música aí. Vou até aqui no Hip Hop aqui ó. Hip Hop sim. Confirmar um aqui. Tá? Seta pra direita de novo. Vamos entrar no Jukebox de novo galera. E seleciona a música aqui que você escolheu, tá? Hip Hop. Hip Hop colocou aí. Vem no menu. Menu aqui no Start, tá? Aperta Start. Vem aqui ó. É... GTA Online. Vem aqui ó. Kit inicial esquema criminal, tá? Entra e sai. Saiu. Vem aqui ó. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. E vem aqui emissões galera ó. E vem aqui. Um serviço de Titânico. Entra. Ok. Vai dar um alerta aí de erro. Vocês confirma. E vai tá tudo travado, tá bom galera? Aperta aqui de novo. Start de novo. E vem aqui ó. É... GTA Online. E vem aqui ó. Comprar pacote Tubarão, tá bom? Vai abrir aqui a... A... A sala aqui ó. E volta devagar, tá galera? Pra tu não sair fechando tudo ó. Voltou primeiro. Voltou segundo. Voltou ó. Terceiro. Pronto. Aí para. Tá aqui galera. A gente vai andar ó. Ó. Vamos andar. Por isso que eu falei pra vocês mudar o... Negócio lá de... A configuração do controle. Pra vocês consigam correr... Com a... Com a alavancazinha de cima, tá? Vamos correr aqui. Até o nosso RH8 que eu falei pra vocês. Tem que ter o RH8 na garagem da boate, tá? Vocês entram aqui em qualquer um dos RH8. Eu vou mostrar a placa pra vocês. Aquele pessoal que fica aí. Que a placa é limpa, tá galera? Ó. Essa placa aqui ó. É 17 no final. Essa placa aqui vai pro nosso Easy, tá? Copiado, tá bom? E vamos aqui ó galera ó. Acelerou. Ó. Vocês vão aqui. Vão acelerar ó. Não. Vocês vão confirmar aqui uma... Qualquer música quer dizer. Confirma qualquer música aqui ó. Viu? O boneco foi e saiu de dentro do carro. Aí o que que vocês vão fazer aqui? Parou nessa página aí. Vocês aceleram o carro. Acelerou. Vocês vão aparecer do lado de fora sem o carro. Tá galera? Sem o carro aí. Vou esperar. Carregando aqui. Apareceu aqui do lado de fora sem o carro. Tá galera? E vamos aqui pegar nosso helicóptero e ir até o nosso bunker, tá? Está muito fácil esse glitch aqui galera. Muito fácil mesmo, tá? Vamos até lá no bunker aí. E eu volto aí com o vídeo, tá? Então galera. Chegamos aqui no nosso bunker. Vamos entrar aqui. Normal aqui, tá? Entra aí. Tranquilão, tá? Já foi, já quase, já, já, já tá aqui 80% do glitch já pronto, tá? Vamos aqui, né? Espera aí, carregar. Vamos entrar aqui ó. Dentro do nosso carro aqui, tá? Ó, a placa vai mudar hein galera. Ó, 209 para 17, tá galera? Viu? Glitch funcionando aí, tá galera? Ó, vamos levar o carro agora até ali no... E no centro de operação móvel. E vamos entrar com ele ó. Seta para a direita. Deu armazenamento lotado, tá? E o... Deu armazenamento lotado. A gente só confirma aqui. O carro que estava aí. O original foi lá para a garagem da boate. E a cópia está aqui dentro do teu centro de operação móvel. Tá galera? Então. O que é o pessoal que quer fazer de novo aí galera? O que é que vocês vão fazer? Para não sair da sessão. Desacelera o carro aí. Coloca ele lá dentro do... No mesmo local lá né. Vamos fazer aí para o pessoal que quer fazer e não quer sair da sessão. Que é por aqui pela porta aqui não consegue sair. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter no nosso centro de operação móvel. Tá? Pegar ele aqui. Ficar fazendo aí sem parar aí o glitch. Vamos acelerar ele aqui e vão aparecer lá do lado de fora, tá galera? Chegou aqui do lado de fora galera. Chegou aqui do lado de fora galera. Vocês vão fazer o que? Vamos. Vamos aqui ó. É. Menu de interação. Vamos aqui no menu de interação. Vamos propriedade de veículo. Centro móvel. Devolver o armazenamento, tá? Para o armazenamento. Ele vai sumir ó. Sumiu. Ó. Espera aí sumir aqui ó. Sumiu. Vamos pegar aqui o helicóptero. E vai até lá no seu fliperama. Faz o bugzinho lá no jokebox lá. Tudo aquilo de novo. E vai copiando aí. Sem sair da sessão, tá galera? Então. Quem gostou do vídeo. Daquele like que falou. Se inscreva. E ativa o sininho para receber a notificação do vídeo. Fica o vídeo aí galera. Valeu. Fui.